Eu quero ser o primeiro a nós parabéns pra Liana É o Felipe Oi! Oi Liana! Parabéns pra você! Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida! Parabéns Liana! Obrigada, obrigada de coração! Pensou que eu ia me esquecer, né? Eu sabia que você ia lembrar, eu sou inesquecível! Oxi, você é muito convencida! Sabe que eu tô brincando! Hum, não sei não! Tá bom, seu chato! Vai sair pra comemorar? Na verdade, minha mãe vai fazer um almoço no domingo só pra família! Poxa, eu já tava toda animada que ia ser convidada numa escola, namorando a sua família! Quem disse? A gente amigou tanto, tanto, mas tanto tempo que vocês já praticamente eram a família! Não brinca com a credito! Tô falando sério! Eu posso passar aí mais tarde? Claro que pode! Valeu! Até daqui a pouco! Mais um ano, né, Liana? Pois é! E quantas coisas que já aconteceram com a gente! Sim, já vimos muitas aventuras! Verdade! Lembra quando a nossa família se encontrou por acaso na Praia de Fortaleza? Lembro! Não tem como se esquecer, a gente se divertiu demais! Pois é! E a gente fez um castelo de área incrível! Aí veio uma onda gigante e destruiu! E aquela vez que a Rã pôs lá em cima de você... Naquele passeio de escola, né? Esse mesmo! A gente tinha uns sete anos! A gente dormiu em barracas, lembra? Nossa! E quando eu vi que a Rã tava em cima do meu saco de dormir, eu gritei! Gritou, gritou! Não! Tu berrou, tu acordou todo mundo! Ai, são momentos inesquecíveis! Sim, mas inesquecível pra mim foi quando você ganhou um festival de canção na escola! Eu ganhei de prêmio uma medalha e um saco com balinhas! Você dizia que seu sonho era ser cantora profissional, lembra? Claro que eu lembro! E eu tô esperando? Tá esperando o quê? Você realiza esse seu sonho! Talento você já tem! Ai, mas esse sonho é de longo prazo! Ó, eu ainda tenho uma vida inteira pela frente! Olha, mas não deixa pra amanhã que você pode fazer hoje! Você promete que a gente vai ser amiga pra sempre! Ai, Liana, lá vem você com esses pedidos bobo de novo! Eu já falei, nossa amizade vai durar pra lá sempre! Olha, eu não quero que nada, nem ninguém sai da nossa amizade! Você é uma das pessoas mais importantes da minha vida! E se eu te perder... Fica tranquila, você nunca vai me perder! Promete? Prometo! Mas agora, eu queria te entregar o meu presente! Não precisava! Ah, tá pra levar de volta! Não! Pode deixar aqui! Olha, eu tinha que escolher um presente muito especial, pra você ser especial! Não precisa de tanto assim! É, Felipe! Tá aqui! Espero que você ganhe! O que será? O que será? Que lindo! Gostou? Não, não gostei! Eu amei! Vai, me ajuda a colocar! Que tal? Ficou lindo! Esse foi o presente mais especial que eu já ganhei na minha vida! Sério? Olha, eu quero que pra todo lugar que tu for com ele, tu lembre de mim! Nem preciso dele pra lembrar de você! Vem cá, me dá um abraço! Obrigada por você existir! Sério! Tem que garantir que o papai do céu! Sinceramente, eu não me imagino sem você! E eu te garanto que a minha vida seria muito sem graça sem você! É, eu vou levar o convite do meu almoço de aniversário pra ti, eu acho que amanhã, pode ser? Ok! Pode ter certeza que eu vou, porque a broca é boa! Oi! Oi! Me mandei aqui o seu patinete! Valeu! Quer dar um botinho? Não, obrigada! Eu não me ajudo muito do patinete, porque eu fiz patinete hoje! Gisele! Opa! É, Felipe! E tu já é do condomínio? Ah, eu tô bem pra cá! Legal! O que te dá certeza de que você vai me ver por aqui todos os dias! E você já fez amigos por aqui? Não, ainda não! Na verdade, você é a primeira pessoa que eu falo, desde que eu cheguei aqui! Nossa! Mas você já conhece o condomínio? Não, né? Se quiser me mostrar, você vai dar aí, ó! Então, vamos para passar tudo aqui e a gente vai! Parando, eu vou te chamar de papo! Eu vou te chamar de papo! Eu tenho que ver as quatro! Oi, Felipe! Liana, o que você tá fazendo aqui? Eu vim conversar com você, mas acho que você tá ocupada! Não vai apresentar ninguém? É... Gisele, essa é a Liana e a Liana, essa é a Gisele! Oi, tudo bem? Eu acho que eu cheguei numa meia hora, tá bom? Eu não quero atrapalhar, tchau! Não, não, não! Espera! É... O que você vai seguir com a gente? Pra onde? Deixa eu te explicar! Eu sou a nova do vinho do Felipe, e a gente nos ofereceu pra eu poder me mostrar com o vinho! Você não quer ir com a gente? A gente só faz três anos pra passar! Olha, mais um motivo pra eu não atrapalhar! Não, não pode ir com a gente, vai ser legal! Aí você aproveita já pra conhecer ela, mas... Eu não tenho que ver a gente conhecer ninguém, viu? Tchau! Nossa, que gracinha! Eu não sei por que ela agiu assim! A gente vai botar a nossa conversa, eu tô adorando essa companhia! Meu Deus, ela tá demorando demais! Entra! Poxa, amiga! Eu tô te esperando quase uma hora, te mandando mensagem a bota e pão! Desculpa, amiga, eu vim mais rápido do que eu pude! O que aconteceu? Me abraça, por favor! Tô precisando de um abraço! Amiga, por que você tá assim? Eu achava que o Felipe era o meu amigo! Mas é claro que ele é! Não é não! Hoje eu fui entregar o meu convite de aniversário pra ele! E eu peguei ele de conversinha com uma garota lá do condomínio! Mas o que que tem de errado com isso? É que ele deu mais atenção pra ela do que pra mim! Duvido que o Felipe tenha feito isso! Sabe que a gente não tem certeza! Por que que eu estaria mentindo pra ti? Mas não digo que seja mentira! Você pode ter só se enganado! Não há ainda no nenhum! Eu tenho certeza que ele tá gostando daquela garota e fez questão de me ignorar! Mas você vem me dizendo que só gosta dele como amigo ou sente algo mais? Amiga, eu tô muito confusa! Depois que eu vi ele com aquela garota, sei lá, me deu um aperço no peito, um nó na garganta que eu não conseguia nem respirar! Isso se chama ciúmes! Ah, ciúmes! Só que de amigo! Ou não! Você já não se deu conta que pode gostar dele de outro jeito? Mas a gente é amigo há tanto, tanto, mas tanto tempo! Mas às vezes amizades longas podem virar um amor! Isso acabaria com essa amizade! Ou fortaleceria! Ai, mas e ele? Será que ele sente algo por mim? Só vai saber se vocês conversarem! Tá doida! O que eu cheguei nele e pergunte? Ei, Felipe! Você sente algo por mim? Essa é a única forma de você descobrir! Você não disse que foi entregar o convite do seu aniversário pra ele? Ai, mas eu fiquei tão, mas, mas, tão chateada com a situação que eu até desisti de entregar! Perfeito! É uma ótima desculpa de vocês se encontrarem! Ai, de jeito nenhum! E se eu for com você? Você faria isso por mim? Claro, amigas servem pra isso! Ai, isso eu te adoro, viu? Se a gente soubesse que o Felipe tava na piscina, a gente podia ter colocado o nosso maior! Amiga, ele deve estar com a torre, eu tenho certeza! Ai, amiga, relaxa! Ele tá sozinho ali, olha! Tá bom, então, bora falar com ele! Agora, desmonte essa cara pra vocês, vamos ali dar um oi! Tá! Oi, Felipe! Oi! Oi, Sam! Oi, Liana! Então, eu vim te entregar o meu convite de almoço de aniversário! É aquele que você esqueceu de me entregar aquele dia? Uhum! Você tava tão estranha! Impressão sua! Ah, então eu quero dar essa impressão em nós dois! O que é que você tá fazendo aqui, hein? É a senhora de lazer do condomínio de homólogo, fofa! Por que eu tenho que dar essa impressão pra você? Olha, eu não tô falando com você, viu? É, mas eu tô! Olha, Liana, calma! A gente já entregou o convite pro Felipe, aí a gente pode ir embora e depois a gente conversa! Nossa, Fe, você tem um monte de fãs, hein? Quem você pensa que é pra poder tentar se meter entre nós? Calma, garota! Fique sabendo que a gente se conhece há anos! Nossa, pra você ver como eu sou bem mais importante, né? Ele me conhece há menos de uma semana e me considera muito mais! O que é isso? É verdade, Felipe! Liana, sério, vamos lá pra ir embora! Olha, Liana, eu só acho que você não tem jeito de brigar com a minha amiga sem motivo! Sem motivo? Certeza que é sem motivo? Liana, não precisa mais perder seu tempo e do meu aniversário não, tá bom? Nossa, quanta deselegância! Você tá bem? Tô! Na verdade, eu só vou ficar bem quando eu te pedir desculpa! Desculpa, Felipe! Ok! Mas é que eu só queria entender aquela confusão toda! Eu só não fui com a cara daquela sua amiga! Só isso! Mas... A Gisele não era minha amiga! Eu só tava tentando ser gentil porque ela não conhecia ninguém! E outra, ela tá namorando amigo meu! Então você não tá gostando dela? Gostando dela? Claro que não! Daí que você tirou isso! Sei lá, eu pensei mil coisas na hora! Ah, mas isso é errado! Cabecinha de vento! Eu amo como você me chama assim, sabia? Foi o apelido que você me deu quando eu tirou a minha mão, lembra? E pra você ver, 10 anos e não mudando nada! Olha o menino maluquinho! Esse era o apelido que você me dava de troco, Mara! Sim! Eu fiquei tão, mas tão, mas tão irritada quando você me chamou de... Cabecinha de vento! Que eu comecei a te chamar de menino maluquinho! Mas o que me deixou mais triste foi você pensar que eu tava te trocando pela Gisele! E olha, eu pensei mesmo, viu? Bobinha! Parece que não sabe que... Que eu não sei o quê! Nada não, é um besteira! Um besteira, sei! Você tá ali de manhã de tarde? Tô! Então, deixa eu falar! Eu e a Sandra tava pensando em ir pro cinema! Topa? Ah, eu topo! Se não for que esse filme romântico que é Água com Açúcar! Você sabe que eu também não gosto de filme romântico! Vai ser uma comédia super, super, super engraçada, viu? Comédia muito bom! Eu amo! Rixa é bom! Agora aqui contigo é melhor ainda! Então, vamos pra cinema em umas quatro horas! Combinado? Combinado! Cara, o filme foi muito bom! Eu tava rachinho de rio, a barbeta tava até doente! Eu amei também! Só não entendi o porquê que ela sempre furou! Olha, eu acho que a mãe dela tava de ponta no hospital e não conseguiu trazer ela! Com certeza foi isso! Depois eu falo pra ela! Mas eu amei o filme! Foi muito divertido! É muito bom! Mas engraçado, não sei se você percebeu! É de comédia, mas teve uma pitadinha de romance! Sim! Eles eram amigos e no fundo você amava! Pois é! Liana, eu preciso te dizer uma coisa! Eu também preciso te falar um negócio! Não, mas deixa eu falar primeiro porque senão meu coração não aguenta de ansiedade! Tá bom, então fala! É que eu venho pensando numa coisa muito, muito, muito... Faz muito tempo que eu tô pensando! Por que que você tá pensando? É que é uma dúvida que foi na minha cabeça que tá me perturbando muito! Então solta logo essa dúvida aí! Eu tô curiosa já! Então, é que eu tô gostando de você mais do que amigo! E você? Eu tô confusa agora! Eu preciso te responder agora! Sim, por favor! Eu tô com muita dúvida! Desculpa, mas se for pra responder agora eu prefiro que a gente continue sendo só amigos! Ok, Liana, mas... Eu vou precisar de um tempo! Mas por que isso? Porque eu não vou conseguir conviver com você sendo apenas bons amigos! Eu disse que eu tinha medo de isso atrapalhar nessa amizade! Mas eu não vou parar de ser sua amiga! Mas igual eu falei, eu só vou precisar de um tempo sozinho! Olha, você me promete que eu vou ficar bem, tá bom? Relaxa, eu sobrevivo! Eu não tô preparada pra um relacionamento agora! Pelo menos, agora não! Mas isso não significa que no futuro não aconteça nada! Relaxa, tudo bem! Tchau! Tchau! Lilipe, por que você não me atende? Nunca disse que eu precisava de um tempo! Mas é muito horrível ficar sem saber nenhuma notícia de você! Eu sem falar com você! Se eu sobrevivo, você também! Para com isso, tá bom? Tá, mas você não conta pra ninguém que eu me declarei pra você, né? Não, não contei pra ninguém! Nem pra Samanta? Não, eu ia contar até pra ela me aconselhar, sabe? Mas eu fiquei tão confusa e que me tranquei no quarto e não saí mais! Mas fala assim, por favor! Não pare pras pessoas que eu fiz isso! Senão as pessoas vão achar que eu fui feito de bobo! Eu não te fiz de bobo, tá? Eu abri meu coração pra você! Porque às vezes parecia que você gostava de mim! Mas era tudo mentira! Não é mentira! É o que então? Eu te mostro meu sentimento mais sincero e em troca leva em fora! Mas você tá confundindo tudo, tá bom? Exagerando! Como assim? Exagerando? Eu tô com isso muito dentro do meu coração! E quando eu me sinto à vontade de falar, você diz que tá confusa! Você me pegou de surpresa! Ah, quer saber? Esquece! Esquece tudo o que eu disse! Esquecer como? É! Você tem razão! A gente deve ser só amigos! É melhor falar nós dois! Para com isso, tá? Bora conversar direito! Para de ser infantil! Ah! Eu sou infantil! Desculpa! Eu não quis dizer isso, tá bom? Você entendeu errado! A gente não tem mais o que conversar sobre isso! Chega! Obrigada por ter vindo! De nada! A Samanta falou que você não tava tão bem e precisava falar urgente comigo! Pois é! Desde que você me falou sobre seus sentimentos, eu fiquei bem confusa! E algo me disparou! Fiquei balançada e com medo! Medo de quê? De estragar nossa amizade, que é algo muito importante pra mim! Mas isso não precisa mudar! Muda! E você sabe que me... Seria bem mais fácil se você gostasse de outra menina e eu de outro garoto! E aí a gente seria apenas bons amigos! Mas... Não tem jeito! É de você que eu gosto! É... Eu também gosto de você! Então que falta pra gente ficar junto? Talvez um empurrão! Tá aí! Para com isso! Esse sorriso teu ilumina muito, sabia? E se eu disser que... A razão do meu sorriso também não é a frente? Você ia acreditar? Por que não tenta? Tá! Felipe... Felipe... A razão da minha felicidade é você, sabia? Esse tempo que a gente já ficou longe... Eu me sentia muito sozinha e triste também! A única coisa que eu tinha vontade de fazer... Era ficar perto de ti! E falar que... Eu também gosto de você! E são sim? Talvez sejam sim! Mas com uma condição! Qual? Que a gente faça uma promessa que nada vai conseguir mudar nossa linda amizade! E eu prometo que a gente vai sempre ter a mesma amizade como sempre foi! E que nada e nem ninguém, mesmo com o amor, ela continue sendo a mesma! E seremos sempre... Bons amigos! Tchau, tchau! 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 Obrigado.